Sr. Primeiro-Ministro, muito boa noite. Antes de mais nada, em nome do disco é uma espécie de magazine. Queria agradecer-lhe esta entrevista que nos vai conceder. A primeira pergunta que lhe faria, Sr. Primeiro-Ministro, é a seguinte. Acha que... Eu compreendo a sua pergunta. Como é que compreendo se eu falei assim, Sr. Primeiro-Ministro? Ah, é que compreendeu? Então o que é que eu disse? O que é que eu lhe perguntei? Vê, já o apanhamos numa peta. Ainda agora começou, já já apanhámos-me na primeira. Não é Deus. Bom, primeira pergunta. A greve geral. Segundo os sindicatos, aderiram à greve 120 mil funcionários. Isso é apenas um sonho. É? Então, na perspectiva do governo, quantos funcionários é que aderiram à greve? Seis. Seis? Por amor de Deus, Sr. Primeiro-Ministro, foram muitos mais. Pensa, outro assunto. Aqui há tempos, os polícias foram-me esbilhotar ao sindicato para tirar informações. Se eu lhe disser que tenho neste dossiê os nomes e moradas de todos os funcionários que aderiram a esta greve geral, isto para si é bom. Não há nada melhor. Sim, mas nós não lhe damos. Essa sua senha persecutória, Sr. Primeiro-Ministro. Neste momento, por sua causa, somos um país de bufos. Há bufos por todo o lado. O que é que o governo ganhou com isso? Nós criámos 48 mil e 600 postos de trabalho. Ah, bom. Se com isso deu emprego a pessoas, tudo bem. Vamos falar agora da maneira como lida com os média. Na sua opinião, desde que foi para o governo, o debate livre na imprensa aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E há uns anos que vinha aumentando. Há muitos anos que não diminuiu como agora. Pois. Para aí desde o tempo da ditadura. Quando é que foi a última vez que os portugueses conseguiram ver um noticiário sem que houvesse lá a mãozinha do governo? Nem março de 2005. Portanto, um mês depois de ter sido eleito. Por que é que não começou a manipular logo em fevereiro? Bom, tive pouco tempo. Quanto à governação em geral, julgo que estamos todos de acordo. O esforço que o Sr. Primeiro-Ministro tem feito para melhorar o país é muito tímido. Eu sei que é tímido. Só tímido? É muito tímido. Mas, ó Sr. Primeiro-Ministro, quando o Sr. vê, Sr. Primeiro-Ministro, que por sua causa há bebês, bebezinhos, Sr. Primeiro-Ministro, que estão a nascer no meio da estrada, como é que o Sr. Primeiro-Ministro reage a isto? Com a superioridade e indiferença que um homem público tem que ter. Assim, quem é que vai tirar Portugal do buraco em que se encontra, Sr. Primeiro-Ministro? Eu não serei. Pois. Ok.